A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração anunciou nova rodada de aportes para o projeto de expansão de sua unidade em Araxá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O plano de investimento de R$ 7 bilhões, recém-enunciado pela companhia, segue voltado para o aumento da capacidade de produção de neóbio. Além disso, a companhia está desenvolvendo novas tecnologias com óxidos de grafenos na unidade. Não esqueça, o link para a matéria completa você encontra no site defesanews.com.br